Era um dia sem fim Onde palavras sinceras causaram um dia feliz Procurei você por tanto tempo só pra lhe dizer que eu quero aprender Aprender a viver, viver de amor Amor é você, apenas você com quem eu quero ficar Ficar para sempre sonhando, esse dia não pode se acabar Mas o medo me deixava lá De que um dia eu possa perder Então vou viver Para sempre com você Quero viver Era um dia sem fim Onde palavras sinceras causaram uma vida feliz Procurei você por tanto tempo Agora que achei não vou te perder Nunca vou Eu vou te perder Nunca vou Eu vou Vou te perder E eu te amo como eu nunca amei ninguém Agora eu vou Eu vou Eu vou Viver Viver Para sempre com você Quero viver 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 Para sempre com você Quero viver Era um dia sem ti